Então quer dizer que a sua internet está lenta? Ou não? No momento não, mas de vez em quando ela fica lenta? Calma, nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver esse problema. Bom, não trabalho em provedor, não estou aqui para defender ninguém. Estou aqui como usuário também, assim como vocês, e também como técnico de alguém aqui que já resolveu muitos problemas aí na área de TI. E eu preciso dizer que muitas vezes, quando se tem problemas com internet, com Wi-Fi aí na sua casa, em nossas casas, nem sempre o problema é com o provedor. Claro, pode ser sim problema com o provedor de internet, que você contratou aí, mas nesse vídeo a gente vai conseguir identificar isso também. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar não só os clientes, como também os provedores. Então fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo aí. Mas vamos lá, sem enrolação. Primeira coisa, você já reiniciou seus equipamentos? Algo tão simples, tão óbvio, mas que pode ajudar bastante, viu? Equipamentos eletrônicos em geral, uma hora ou outra você vai ter que reiniciar. Simplesmente tira da tomada e coloque de novo. Seja o seu roteador, seja os equipamentos aí do provedor, principalmente roteador. Uma hora ou outra ele vai esquentar, pode travar, receber uma sobretensão aí na rede. Vai lá, reinicia o equipamento. Agora, se não resolver, vamos para o próximo passo. Você já testou essa internet em outros aparelhos aí, em outros dispositivos na sua rede? Ou o problema só está acontecendo com um em específico? O ideal é você testar em outros computadores, outros smartphones aí na sua casa, beleza? Porque se o problema for geral, aí sim, vamos partir para as próximas etapas. Agora, se o problema está acontecendo com apenas um dispositivo, aí a gente precisa identificar o que é. Seja algum tipo de vírus, seja, se for, sei lá, um computador, notebook, alguma atualização, algum processo aí no seu computador ou dispositivo que está causando essa lentidão. Que inclusive se pode impactar até a rede toda. Identifica aí, o problema é com um aparelho só ou é com tudo? Ou é geral? Se for geral, beleza, vamos para a próxima etapa. Alguns provedores já fornecem um equipamento que faz função de moldem, principalmente fibra ótica. A gente tem a ONU, que já faz função de roteador, inclusive Wi-Fi. Aqui, por exemplo, aqui em casa, é assim. Não sei se vai dar para vocês verem. Ali atrás, é claro que dá para ver, né? Eu tenho, então, eu recebo a fibra ótica ali e automaticamente eu já tenho portas disponíveis para ligar meus computadores via cabo e também meus dispositivos no Wi-Fi. Nesse caso, se você tem apenas esse aparelho aí na sua casa, verifica se ele não está ficando sobrecarregado. De que forma? Verifica se está muito quente, coloca a mão aí. Porque se ele estiver esquentando muito, né? Com vários dispositivos conectados no Wi-Fi, dispositivos conectados no cabo e ainda ter o serviço de chegar com a fibra ótica, né? Te entregar à internet. É bem provável que você vai ter que instalar um outro roteador aí na sua rede. Faça teste de velocidade. Por exemplo, aqui no smartphone, a gente consegue utilizar um aplicativo aí muito conhecido que é o Speedtest. Olha só. É só baixar aí na Play Store, na Apple Store, você consegue testar a velocidade da sua internet. Tanto aqui quanto no computador também, é só acessar o site. Se está ficando lento aqui, então... E você está testando direto no equipamento do provedor, então realmente, pode ligar lá. Eles precisam resolver, porque provavelmente eles não vão te dar acesso ao equipamento para você mexer nas configurações. Faça esse teste sem fio e no cabo, para você isolar ainda mais o problema. Agora, se no seu caso, o provedor te fornece um equipamento que não tem Wi-Fi, simplesmente você recebe um cabo aí com a internet, e aí você conectou um roteador à parte, o ideal, neste caso, se o provedor não tiver configurado o seu roteador, é ideal que você pegue esse cabo antes de chegar no seu roteador e ligue direto no seu computador ou no notebook via cabo e faça esse mesmo teste, utilizando o Speedtest. Só pesquisar no Google aí, mais conhecido. Se a velocidade estiver normal com a contratada, então o problema está no seu roteador. Se não estiver normal, ligue para o seu provedor, ele precisa resolver esse problema. Então, só aí a gente já matou a pau a questão se é provedor ou se não é problema com provedor de internet. Então, o seu problema está no roteador. Sabia que o seu roteador Wi-Fi pode sofrer interferências? É um dos problemas mais recorrentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive eu tenho vários vídeos no canal que no decorrer desse vídeo vai aparecer nos cards, vai aparecer... Vou deixar aqui na descrição também. E esse problema de interferência é um dos vídeos que eu tenho aqui no canal no YouTube já. Porque o roteador trabalha com canais também. E esses canais, dependendo da frequência que você trabalha e que você utiliza, que a gente tem frequência de 2.4 GHz e 5 GHz, quando se fala em 2.4, que é a mais utilizada, há muitas interferências por parte de outros aparelhos aí na sua casa. Até forno micro-ondas, para você ter uma ideia, pode interferir nisso aí. Porque roteadores e outros equipamentos aí utilizam ondas de rádio frequência. E mesmo que essas ondas não sejam de Wi-Fi, elas podem sim atrapalhar o funcionamento do seu roteador Wi-Fi. Então, o que você precisa fazer? Acessar o seu roteador e alterar esse canal. Vou te dar um exemplo. Eu deixei aqui um roteador TP-Link, já até conectei o meu smartphone, e acessei aqui o meu roteador. Veja só. Aqui a gente tem a parte do Wireless 2.4. E jogando para o lado aqui, eu já tenho a opção aqui de canal, que está automático. Olha só. Eu posso selecionar um outro canal. Todos os roteadores, por padrão, ele vem com canal automático. E você precisa escolher o melhor canal. O que você pode fazer? E alterando aí, ver qual será o melhor canal. Mas você pode também baixar um aplicativo chamado Wi-Fi Analyzer. Esse aplicativo aqui, que você tem várias opções aqui para testar o seu Wi-Fi, a sua rede, e ver qual vai ser o melhor canal. No vídeo que eu te indiquei, eu falo sobre isso. E aí você faz uma varredura, vê os roteadores que tem aí por perto, que estão utilizando os mesmos canais, e altera isso. Fixa um canal no seu roteador, que com certeza vai resolver muito o seu problema. Agora, se você já alterou o canal e não teve grandes resultados, você sabia que existe roteadores aí no mercado? Soluções baratas, que não trabalham bem a questão da distribuição de internet, da velocidade de internet. Tem um teste bem curioso que um colega meu fez, ele trabalhava num provedor, e recentemente a gente estava conversando sobre isso. O que ele fez? Pegou dois smartphones da mesma marca, mesmo modelo, e ele colocou próximo ao roteador. E fez o teste. Se saíram muito bem. O que ele fez? Deixou um smartphone lá, próximo ao roteador, e foi pra bem distante daquele roteador, quando o sinal já estava quase caindo. E o que aconteceu? Ele fez o teste lá, teve um resultado razoável, mas o teste que foi feito com o que estava próximo ao roteador, ficou horrível. Muito ruim, porque o roteador forçou tanto pra entregar algo bom pra aquele que estava longe, pra aquele dispositivo que estava longe, que entregou algo bem ruim pra que estava perto. Resumindo, existe roteadores que não trabalham essa prioridade de forma correta. Existe algum sim, que tem algumas funções, como o Beamforming, que é uma função pra resolver isso, e outras funções também, que alguns roteadores possuem pra resolver problemas como este. Então, por isso que é ideal você sempre pesquisar um bom roteador pra instalar aí na sua casa, se você quiser ter bons resultados. E voltando agora pros seus equipamentos. Da mesma forma que eu, lá no início, eu pedi você pra testar com outros equipamentos também, pra ver se o problema acontecia só com um, ou com todos os equipamentos, se ainda está lento, faça o seguinte, desliga tudo da sua rede, deixa só os equipamentos que fornecem a internet, e vai ligando um por um. Dessa forma, você vai conseguir ver se é algum deles que está causando o problema de lentidão. E assim, é só focar as energias todas em cima dele ali, pra resolver esse problema. Agora, a última e muito importante dica é o seguinte, você já se perguntou se os seus equipamentos suportam essa velocidade contratada? Por exemplo, 50 MB acima, você vai precisar de uma rede de 5 GHz. Ou seja, o seu equipamento que transmite essa internet, precisa ser dual band, ter essa banda de 5 GHz, que vai conseguir passar mais informações ali. Consequentemente, você perde um pouco de alcance. Em 2.4, sim, você consegue um maior alcance, porém, menos velocidade. Agora, no cabo, até 100 MB, praticamente todos os equipamentos vão conseguir transmitir essa internet, até 100 MB. porque acima de 100 MB, você vai precisar ter uma placa de rede no seu computador, notebook, no seu equipamento, seja ele qual for, que seja gigabit, ou seja, 10 barra 100 barra 1000, que vai conseguir trafegar aí, até 1000 MB, ou seja, 1 GB. Já ouvi falar que algumas placas gigabit conseguem aí, até 5 GB. Nunca testei, isso foi um colega meu, que falou que testou. Se alguém já fez esse teste aí, deixa aqui nos comentários. E claro que eu não estou considerando aqui servidores, né? Existe hardware aí pra tudo, pra muito mais do que isso. Então, beleza, no cabo já está resolvido, mas e no Wi-Fi? Bom, além de você ter, precisar, né, dos 5 GHz, da banda de 5 GHz, o hardware do seu equipamento, ou seja, a placa de rede sem fio dele também, tem que suportar. E infelizmente, os fabricantes não colocam isso em destaque. Você pode pesquisar aí no site do fabricante do seu smartphone, é bem provável que você não vai encontrar, porque isso é muito complexo, varia muito. E eu vou te falar aqui o que eu já consegui testar. Eu tenho aqui em casa 300 MB, estou aqui, ó, com o Mi A3 da Xiaomi. Vamos fazer esse teste, ó. Estou no Wi-Fi, 5 GHz. Olha aí. Quase chegando nos 300. E esse é um smartphone de 2019. Intermediário. Agora, se eu pego aqui, ó, esse smartphone aqui, o Moto Z2 Play, de 2017, na mesma rede, eu não vou conseguir essa velocidade. Olha aí, não passa de 120 MB. então depende muito do equipamento. E algo também que eu nem comentei aqui, pessoal, é a questão aqui do ping. Olha só, aqui eu tive, deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui eu tive, ó, 3 MS de ping. Isso é muito bom, se tratando aí de uma internet fibra ótica. De 1 até 5, isso é bom. Outros meios que você recebe na internet aí, seja rádio, se tiver uns 20, até uns 50, ainda está legal. Se tiver acima de 100, então você tem um problema, que basicamente é o tempo de resposta entre o seu dispositivo e o servidor do Speedtest lá do seu provedor. Então se tiver muito alto, você vai ser muito prejudicado aí nos games e é algo sim a olhar, até mesmo ligar para o provedor. E assim como seus equipamentos de uso pessoal, o roteador também precisa aguentar aquela internet, suportar aquela internet. Ele também vai ter que ter porta gigabit e também vai ter que suportar velocidades altas. Então para velocidades aí de até 300 MB, eu te aconselho um roteador de pelo menos 867 MBits por segundo na rede de 5 GHz, tá? E esses megabits do roteador é bem diferente dos megabits contratados com o provedor, viu? Não confunda isso não. Esses do roteador, isso é um valor teórico. Não quer dizer que você vai conseguir sem fio uma velocidade até 867 MBits, não. Ufa! Que tanto de informação, hein? Depois dessa, eu acho que merece aquele like aí, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho, porque assim você não perde nenhuma novidade aqui do canal. Eu vou deixar outros vídeos aqui na descrição, então depois passa lá, vai ter muito conteúdo. Inclusive, o primeiro link vai ser de um formulário para me saber quem tem interesse em participar do meu primeiro treinamento sobre redes de computadores. Aqueles que se inscreveram e deixarem os seus contatos lá, quando eu lançar esse curso que vai ser ainda esse ano, vai receber um mega desconto em primeira mão, viu? Então vai lá, se você tem interesse em aprender mais sobre redes de computadores, deixa lá seus contatos. Me segue aí nas outras redes sociais para ver mais tecnologia no seu dia a dia. E é isso, eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Música 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 Música